O que que é isso? Se prepara, que hoje é cinema! Hoje os memes estão... Quentinho! Do balacobaco! Com manteiga! Se você quiser fazer sua pipoca, faça ai ó! Ah, mudou! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Goku? O desafio agora é... Tente não rir com a boca cheia de picocas! Bora, bocaca! O que é isso? É isso! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vai, não vai chegar! Não vai, não vai chegar! Miranha! Eu consigo pintar um lobo! Vocês não viram que eu fui fazer a pipoca? Deixei a sua mãe! A sua mãe começou a roletar lá o negócio pra não queimar a pipoca, né? Da panela! Aí eu comecei a lavar o balde! E as pipoca saindo e explodindo! Me pega o balde! E as pipoca explodindo! E eu lavando no balde! Nossa, você tá cheio das histórias hoje, né? Não, eu já acabei! É galera! Eu tava vendo essas coisas de inteligência artificial! Eu não sei o que vai ser de nós daqui pra frente! Por quê? Eu vou estar deixando aí dois vídeos! E vocês me dizem qual que é feito por IA! Reparem nos detalhes! Tá! Vamos lá! Vídeo 1! Vídeo 1! Não, isso não é IA! Não, isso não é IA! Eu tava errada! O primeiro é IA! O primeiro é IA! Quem bebe água em 2024? How to build a lake house in Minecraft tutorial! Mano! É assim que eu tô sem óculos! Quando você pergunta, como você vê a placa? Tá vendo? Dá pra ver que tem a placa! O que tem dentro dela, não dá pra saber! Você quer ouvir a palavra de Deus? Eu não! Deus não existe! Ah, é? Então, me diz quem sabe o que é esse daqui! Louva a Deus! Ah, tá! Pensei que era um louva Big Bang! Refletada, atribulada! Nossa! Toma aí! Amém, Jesus! Achei que era um louva a evolução! Que eu me evoluiu do macaco, né? Se não foi Deus que criou! O ateu, ele faz o quê? Depende! Ele não acredita, hein? Como que ele não acredita em Deus? Que Deus não existe! Deus tem que existir pra ele não acreditar, né? Mas o que será que Deus contou de tão, assim, de mentira pra ele, né? Que ele não acredita? A gente tem que pensar no seguinte! Filha, minha piada! O morador mais fraco de São Paulo em uma loja de tempero em pau! A vontade era de cheirar um por um aqui! Ah! Não entendi! Por que é um morador de São Paulo? Não deve? Como assim? Tá falando que todo mundo que mora em São Paulo é cracudo? É só outra droga! É! Meu amigo começou a namorar! Meu amigo começou a namorar! Eu, Otá, o medicamento! Peraí, quem é o da esquerda? Os da direita, eu sei que mata... Mata a gente, né? Mata as mulheres dos outros! Ah, meu Deus! Achei! Se ele findar o quê? Vai lhe voltar! Vai lhe voltar! O monstro! O monstro! Vai lhe voltar! Ai, meu Deus colocou! Ele tá vindo! 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 Ele já tava lá! Ele já tava vindo! Ai, me dá um beijo na tua boca, Júlia! Não, não! Que isso, Tiffen? A minha passagem já tá paga! Eu já tô indo pra ir! Não, mas assim... Passagem tá cara, né, Tiffen? Ultimamente, não? Não! Aqui do Rio de Janeiro tá barato! Pra mim, pra ir, pra ir, tá barato! E ainda mais no Rio de Janeiro, direto voo, né? É! Teria que ser... Não, não, que isso! Direto? Muito voo pro Rio de Janeiro! Eu vou chegar aí, Júlia! Já tá paga a minha passagem! É isso! Eu vou chegar aí na tua casa! Eu vou ficar aí! Não! Já tô marcado, Júlia! Tá aí! Aqui nem pode estar... Não vai me deixar eu ir na tua casa, não! Te visitar! Pra tomar um café! Nem tá podendo pousar avião por aqui, Tiffen! Tá podendo sim! Tá podendo sim! Tá podendo sim, Júlia! Nem tá podendo! Tá sim, Júlia! Libera, Júlia! Tá podendo sim, ó! Vamos esquecer essa história! Eu vou de qualquer jeito! Eu vou chegar aí na tua casa! Eu vou chegar e vou chegar de qualquer jeito! Não, esquece isso! Tiffen vai chegar, ela já comprou a passagem! Já até peguei! Já tem o endereço da tua casa! Não! Já sei o número da tua casa! Já sei o número de tudo! Já vou chegar aí! Com a minha mala! Com a minha roupa! E eu quero dar um presente pra você! Com o amigo! Um presente pra ele? Com o amigo! Não! Qual é o presente? Qual é o presente? Como amigo! Todo mundo vai pegar um presente? Não! Gente! Sabe o que é isso, né? Tolly Field? Isso aí é o... É o quê? Uma coroa de flores pra quê? Pra você levar pra... Passar pra... Calma! Como amigo! Mas por que você tá... Mas elas não estavam fazendo as bases? O que é isso? Como amigo! Como amigo! Coroa de flores você entrega quando é velório, né? É velório! Não entendi esse presente aí! Homens não têm sentimento! Homens, depois de fingirem que não ouviram o mendigo pedir uma moeda no sinal! Falso aquilo! Não, é verdade! Vocês que não tem coração! Nós ficamos tristes! Você fica triste! Quando o pobre do mendigo veio com os equipamentos dele aprimorado pra limpar... Não, mas aí é diferente! O vidro do seu carro em troca de uma moeda! Uma mísera moeda! Não, não, não! A gente tem que fazer uma coisa que é diferente! Não, deixa eu terminar! Deixa eu terminar! E aí você ligou o esguicho e fez... Tava lá no automático! O carro ficou... Ê! 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 O que aconteceu sozinho? Nossa, pior que é! O cara jogou a aguinha e aí o vidro começou! O vidro tinha sensor que se chovesse ele ia ligar sozinho! Não era aguinha! Aí eu falei... Meu Deus! Você é terrível! A gente tem que concordar uma coisa! Pô, o cara pede pra trabalhar... Você deixa ou não? Às vezes o vidro tá limpo... E o cara fica com aquela água de barro... E o cara fica com aquela... Era pior... Eu preferia dar dinheiro pra ele não mexer! Mas aí ele mexeu e eu fiquei bravo! Não, você ficou chorando daquele jeito ali! Falando... Caramba, tava limpo! O vidro tava limpo! E aí o vidro ficou todo... Ah, e você quer uma picoca? Pode pegar aqui! Você sabia que o primeiro estabelecimento que colocou o sistema cashback foi na biqueira? É nada, sério? Sim, você dá o cash e ele te dá um back! Caramba! Visionários! E agora tá liberado! Quase que eu me entreguei aqui! Você não sabe nem onde fica a biqueira! Com essa cara aí de piada de apartamento! Ai, nossa! Só porque vendia droga na bomboniera da sua rua, você fica me defamando! Eu era a bomboniera da minha rua! Ah, nossa! Eu lembrei dessa bomboniera aí! É verdade! Final da rua! Vem dia mesmo! A gente já foi comprar salgadinho lá! Compramos salgadinho lá! Não deram o cashback! É pra ligar pro Samu, caralho! Ah! Não depilhe o cu com gilete, é cilada! Eu deixei crescer, depois cortou o vento como mega... Depois corto e vendo como mega hair! Eu depilo meu cu jogando açúcar! Aí de noite as formigas vem e vai cortando os cabelos achando que é folha! Nossa! Ciban batendo uma no MR Olimpia! Juízes da plateia! Não, o Ciban não tá fazendo isso não! Ele ia colocar a tarja bem ali! O pior que já aconteceu com vocês, de vocês ficarem ouvindo tantas brincadeirinhas de gemidinho Que do nada dá vontade de dar uma gemidona? Não! Aliens vendo um ser surgindo das sombras após o ser humano dizer E agora? Quem poderá nos defender? Devagar, pera aí! Aliens vendo um ser surgindo das sombras após um ser humano dizer E agora? Quem poderá nos defender? Aí... O Chapolin colorado! Melhor super herói de todos! Ninguém lembra! Chapolin é um puro meme! Do Chapolin colorado! Puro meme! Você pode parar de comer perto do microfone? O que você fica fazendo assim, ó? Parece um cachorrinho! Dá pra ir aí! Você consegue parar de cavucar a pipoca? Eu tô com fome! A pipoca adianta agora! Volta aqui! Eu vou pegar a pipoca com a boca! Assim, ó! Ó aqui, ó! É o jeito que eu tô fazendo! Vai cair a pipoca! Pov, seu cachorro fugiu de casa! Deu uma trabalheira pra trazer ele de volta! Quando você tem tudo aqui! Você tem uma casa! Você tem um pai! Eu te dei tudo que eu sempre quis! E ainda assim não basta pra você! Por quê? Verdade! Por quê? Porque me odeias! Porque me odeias! Eu fico um segundo do lado do meu avô! Ele automaticamente! Quando eu nasci! Eu já nasci grande! Nunca vi meu avô falando isso! O que essa voz falava? Quer ir no bar tomar groselha com o vô? Quer ir no bar tomar groselha com o vô? É, só que aí ele tomava 51! E eu tomava groselha! Ou ele tomava groselha e você tomava 51! Queria te convidar pra sair comigo! Mas tu me acha feio! Quem disse que eu te acho feio? Não acha? Acho! Mas queria saber quem disse! É! Quem foi o fofogueiro? Nossa! Deixa eu ver se ainda tá no meu control V! Deixa eu te mandar um meme! E por que você não me manda? Pra quem você tá mandando meme que não é pra mim? O meme era o seguinte! O marido chega na marida no zap e fala Amor! Meus amigos estão perguntando se eu quero jogar bola hoje! Eu quero! Ai eu sou a marida! Ai eu falo! Você respondeu! Você que é amor! Nós queremos amor! Não! Eu vou com você! Não! Não é assim o meme! Mas a gente tá replicando meme! Então a sua fala é Você vai querer amor! A gente não pode inventar nossa versão? Vamos! Você é muito roeira moleca! Vai ter churrasco! Vai ter churrasquinho! Vai ter uma cervejinha! Eu sei que vai ter! Eu vou junto sim senhor! Mas continuando! A mulher fala Você vai querer sim amor! Ah! Entendi! Aí ele falou Eiba! Ela falou assim! Só não vai! Mas querer você vai! Nossa! Enganou ele direitinho! Salve galera! Vim indicar aqui uma plataforma Que tá pagando muito aqui pra vocês! Bastante gente tá ganhando dinheiro com ela! É a carteira de trabalho! Vai trabalhar vagabundo! Vai ficar rico com joguinhos na internet! Já quero um tigre! Já tava achando que era tigre! O que é que o senhor está fazendo? E não está vendo? Estou rebocando as paredes! Tão fãs! Tão fãs! Tão fãs! Tão fãs! Fãs! A fãs! saltam centros da manga no final! Os caras fantasma visitam um paciente com câncer! Tão camperando no SPA? não cara não cara é assim que surge um fantasma faz sentido não não isso é errado tem que contar até 10 para sair correndo atrás a primeira vez que eu vejo desse com uma gringa gaga era sempre é brasileiro não sabia que tinha um gringo gago para falar a verdade a morte mais triste meu Deus meu Deus meu Deus eu acho que ele perdeu porque morreu no final mas alguém ganhou não ninguém todo mundo vai perder se meu cachorro falasse e eu perguntasse porque quer sempre sair de casa se aqui tem tudo o cachorro eu quero transar eu quero transar preciso transar de preferência com alguém que esteja com vontade não continuou te amo Deus eu durante a prestação dos meus amigos eles são os seus amigos por que você não está no grupo deles o que foi o que eles viram ah entendi o que eles viram viram o que é? é o motorista o outro meu Deus meu Deus outra motoroba nossa bem que eu acho que tinha muita gente aí o que a gente viram dirigindo? o que é bom? um homem prevenido vale por dois eita eu não confio nem na minha própria sombra pobres pessoas bebendo mulher amando homem Olha que interessante, segundo especialistas, por volta de 2042, o único jeito de comprar uma casa vai ser ganhando um desafio do MrBeast ou recebendo um Pix aleatório por seguir o Ruyter. Meu Deus do céu, Cortella, o que que eu faço então pra me prevenir disso? Começa a sonegar imposto e descobrir qual jogador está envolvido com o esquema de apostas. O elevador ficará desativado durante as obras na estrada? Como é que você vai subir? De drone? Olá Masters, que por aqui, mozarela. Mozarela? Mentira, mentira. Não! Mentira, mentira, mentira. Tem certeza? Vai lá pegar uma mozarela. Não tem, tá liso. Tem ovo só. E picoca. Ai que pena. As vezes tá lá embaixo, as vezes tá lá em cima. O Corinthians. Depois de um cinema desse, as pessoas estão batendo palmas agora, né? Agora a gente bate palmas pro sol e bate palmas quando acaba o fumo também. Eu também, agora eu bato palmas também quando a gente termina de comer no restaurante. Pode fazer, essa daqui tá nova, mas é comum já. O chefe fica feliz, né? Eu também, eu tô cortando o cabelo. Termina essa... Não entendi, tá querendo me criticar? Não. Eu cortei o seu cabelo. Quando eu cago do descarga e vai embora, calma. Quando não vai, eu tenho que ir lá com o baldinho. Eu também comemoro. Se não, você tem que ir lá com o baldinho. O vídeo vai ficando por aqui, um beijo pra todos, fiquem com Deus. Tchau.